Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 A amostra CEI de intercâmbio aconteceu pela primeira vez na nossa cidade Quatro ilhas foram montadas no Shopping Campo Grande para tirar as dúvidas principalmente dos jovens a respeito das viagens internacionais high school, viagens de férias, cursos, enfim A CEI mostrou para a galera uma série de planos para quem quer se dar muito bem na vida e ainda curtir uma grande viagem Olá, está acontecendo pela primeira vez aqui em Campo Grande uma amostra de educação internacional Essa é uma promoção da CEI, da Central de Intercâmbio E foi montado aqui no Shopping Quatro Ilhas Em cada uma delas trata de um assunto sobre viagens, high school, cursos E nós vamos acompanhar algumas pessoas nestas ilhas Vamos nessa primeira? Aqui é a high school E nós vamos ver o que aqui oferece Oi, eu quero terminar o colegial nos Estados Unidos O que a CEI me oferece? Então, a CEI oferece o programa de high school Que é um programa assim, você tem a oportunidade de ficar de um a dois semestres Estudando nos Estados Unidos, aí você pode estudar em uma escola pública ou particular Vai vivenciar a cultura americana Porque você vai morar numa família americana Tem acomodação, refeição É como se você fizesse parte da família Ganha assim, de todas as formas Culturalmente Vai aprender o inglês O inglês vai ficar afiadíssimo Porque um ano lá, tipo Tem tempo para aprender legal E é uma experiência para a vida toda Vale a pena? Eu acho que vale Tá, agora nós vamos na outra ilha saber o que está rolando Vamos lá Essa ilha é sobre cursos O Juliano está aqui Sabendo tudo, né Juliano? Tudo Muito legal Queria saber quais são os cursos que vocês têm Quais são os países que vocês trabalham Nós trabalhamos com mais de 32 países E temos 20 parceiros Que são escolas parceiras que a CI trabalha Tá No caso, você escolhe um país do seu gosto De acordo com o seu perfil Né E a CI faz todo o processo Para você já sair daqui com o curso E com a acomodação Você fica acomodado em casas de família E em hotéis? Como que funciona? É, depende para onde você vai Tá Tem casa de família Tem residência estudantil Hotéis estudantis Que são coisas mais reservadas Tá Tem albergue Tá Tem vários tipos de acomodação Que você pode escolher de acordo com a sua necessidade Tem algum período pré-definido Mínimo, máximo Que a gente pode ficar? É O mínimo A gente vende a partir de duas semanas de curso Tá O máximo não tem Tá Legal, né Juliano? Super legal O Eder está interessado em trabalhar fora Vamos acompanhar aqui a pesquisa dele Sim, o curso de relações internacionais E eu gostaria de saber quais países estão envolvidos O que o seu oferece no caso Bom, a gente tem três tipos diferentes de estágios A gente tem estágios nos Estados Unidos Estágios na Nova Zelândia E um programa que chama Iaeste Nos Estados Unidos A gente tem diversas áreas Hotelaria e turismo Marketing, administração Business, informática e direito Não tem área de relações internacionais No estágio na Nova Zelândia A gente só trabalha com hotelaria e turismo Iaeste é uma área de maior abrangência Que abrange vários tipos de áreas Só não abrange a parte de medicina Aí não tem E aí, ficou satisfeito com as respostas? Sim, fiquei, gostei muito E me interessa muito Vou procurar saber melhor a respeito Interessa muito em viajar E quem sabe trabalhar para fora Para aprimorar conhecimentos O Tiago quer viajar e ao mesmo tempo trabalhar Ele quer juntar essas duas possibilidades Vamos ver aqui o que ele vai perguntar Tudo bem, eu queria saber Eu estou interessado na viagem para o exterior Estou querendo estudar e trabalhar fora Quais são as condições que vocês oferecem para mim Para poder ter uma viagem tranquila, satisfatória? A CI oferece a experiência de 20 anos No mercado, no Brasil Tem mais de 60 unidades no país E a CI é uma empresa que já tem muito know-how no exterior Já conhece muito bem as escolas Em 25 países diferentes Ela atua em intercâmbios Programas como Mochilão, CI Intercâmbio unindo a parte de idiomas Também a parte cultural Bom, vocês já ficaram sabendo Todo o trabalho que a CI oferece Agora nós vamos lá para a CI Para a agência Acompanhar uma palestra Que vai acontecer daqui um pouco Vamos lá? Liza, qual o objetivo dessa palestra? Bom, a palestra é uma oportunidade A gente trouxe um especialista em destinos Nós vamos mostrar os principais destinos Escolhidos pelos jovens E os programas que tem em cada destino Então o primeiro destino vai ser a Oceania Vai mostrar as cidades O que tem de forte na parte de turismo E também os programas de intercâmbio no continente Depois nós vamos para a Europa Inglaterra, Canadá, Estados Unidos A gente vai dar uma volta ao mundo Ligeirinha, né? Rapidinho E após a palestra Nós vamos fazer então O processo de seleção Do trabalho de férias para universitários Que é um dos programas de intercâmbio que nós temos E a gente está abrindo a temporada 2008-2009 Já com o processo de seleção aqui em Campo Grande Que é um fato inédito O processo de seleção Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui